Esse é a nossa suíte aqui do Paradeus, olha, estamos acabando de chegar, nem desarrumamos as malas ainda Olha só, olha o tamanho só da cama, olha, show de bola né, olha só a vista lá Olha só que espelho espetacular, nossa o negócio aqui é maravilhoso, já a cama, o banheiro, deixa eu mostrar o banheiro Vai, vem, vai com uma das malas aí, olha só o banheiro, dá uma olhada só Vai com tudo mármore cara, dá uma olhada É, olha só É muito chique É muito chique É, até banheiro Você já pensa, ó Mármore É, tem em cima Olha os armários aqui, ó Enfim né É isso aí Um abraço É, tem em cima É, tem em cima